Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Fátima Muniz. E hoje venho aqui no canal para vocês trazendo o quê? Um conto! Um conto desse livrinho que eu comprei essa semana. Ele tem histórias extraordinárias de Edgar Allan Poe. Ele tem histórias maravilhosas de suspência. Chega até a beirar um pouquinho o terror, mas é nessa categoria aí de suspência, como vocês gostam aqui no canal. Então eu escolhi para iniciar aqui esse livrinho maravilhoso. É um clássico esse livro, tem muitos contos nele. E essa historinha aqui, olha, O Gato Preto, tá bom? Fiquem ligadinhos, lerei, tá? Dessa vez não contarei, lerei. Então preste atenção, ele é curtinho, tá bom? O Gato Preto. Amanhã morrerei e hoje quero aliviar minha alma. Por essa razão, vou lhes contar tudo. Na verdade, tudo não passou de uma série de simples acontecimentos domésticos, mas, pelas suas consequências, estes acontecimentos me aterrorizaram, me torturaram e me aniquilaram. Espero que, para os outros, não pareçam tão terríveis. Para mim foram. Tanto que até agora penso que sonhei, ou que enlouqueci. Não, louco não devo estar. É que foi demais, horrível demais. Inacreditável que tudo isso tenha acontecido. E ainda assim, aconteceu. E logo comigo, que desde menino, fui sempre dócil, humano, sempre tão cheio de ternura para com as pessoas, os animais, as coisas mesmo. Meus pais sempre permitiram que eu possuísse animais em casa. E eu tinha uma grande variedade de bichos, meus favoritos. Cuidava deles, dava-lhes carinho, atenção e amor. Tomavam grande parte do meu tempo. E assim continuei depois de crescido, já adulto. Meus momentos de felicidade eram aqueles passados juntos a meus fiéis e inteligentes amigos animais. Alguma coisa no amor, sem egoísmo e abnegado de um animal, atinge a alma dos que já experimentaram o erro, a fragilidade, a fidelidade da afeição do homem simples. Casei-me muito moço. Tive sorte. Minha mulher possuía um caráter adequado ao meu. Sentiu logo minha predileção pelos animais domésticos. Não perdi, então, oportunidade de procurar os da espécie mais agradáveis. Pássaros, peixes dourados, um belo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um animal lindo, grande, todo preto e muito inteligente. Essa inteligência era pouco aumentada, porque minha mulher, embora não fosse supersticiosa, referia-se com frequência à crença popular que olha os gatos pretos como feiticeiros disfarçados. Plutão, assim se chamava o gato, era o meu preferido companheiro. Andava comigo por onde eu andasse, com dificuldade eu impedia de seguir-me pelas ruas. Essa amizade durou muitos anos e só se modificou porque uma transformação geral se operou em mim, por força do álcool. Depois de adquirir o vício, mudei minha maneira de agir, de pensar, de ser. Dia a dia fui me tornando calado, irritável, agressivo. Meus sentimentos, minha linguagem eram rudes. Eu me embrutecera. Não só descuidei-me de mim, de minha mulher, de meus bichos, como os maltratava, com a maior crueldade. Cheguei ao ponto da agressão física. Durante algum tempo, Plutão, o gato de minha estima, escapara de minhas violências. Por fim, conforme se agravava o meu estado, até mesmo Plutão experimentou os efeitos do meu mau temperamento. Uma noite, voltei para casa bastante embriagado. Pareceu-me que o gato me evitava. Fugia de minha presença. Insisti, agarrei-o. Deu-me uma dentada de leve. Foi o quanto bastou para que eu me tomasse de fúria. Cheguei a me desconhecer. Era como se minha alma me houvesse abandonado. Uma diabólica maldade se apossou de mim e vibrou todas as fibras do meu corpo. Agarrei o gato. Prendi-o pela garganta. Com um canivete, arranquei-lhe um dos olhos. Pela manhã, já livre dos efeitos do álcool, restava em mim uma sensação de horror e remorso pelo crime de que me tornara culpado. Era, entretanto, uma sensação fraca e enganosa, pois a alma permanecia insensível. Novamente caí nos excessos do vício e a lembrança do meu ato se desmanchou na bebida. Devagar, o gato ia sarando. Parecia não sofrer nenhuma dor, mas a aparência, o olho arrancado, a órbita vazia, era horrível. Fugia apavorado à minha aproximação. Chegou a doer um pouco no princípio. Não era bem saber daquela versão por parte de uma criatura que tinha sido antes amada por mim. Aquele temor ou apenas ódio que o animal sentia foi me fazendo irritado. Daí, ao espírito de perversidade, foi um pequeno passo. Esse espírito de perversidade veio a causar a minha ruína total. Certa manhã, a sangue frio, enforquei-o no galho de uma árvore. Enfurquei-o porque sabia que ele me havia amado e porque sentia que não me dera razão para ofendê-lo. Enfurquei-o porque sabia que, assim fazendo, estava cometendo um pecado mortal e esse pecado iria pôr em mim perigo para minha alma imortal. Na noite do dia em que pratiquei essa cruel façanha, acordei no meio da noite com os gritos Fogo! Fogo! As cortinas do meu quarto estavam em chamas. A casa inteira ardia. Com grandes sacrifícios, escapamos vivos. Mas a destruição foi completa. Perdi toda a minha fortuna. Entreguei meu desespero. Não quero pensar se essa desgraça teve alguma relação com as atrocidades cometidas por mim. Mas também não quero deixar que seja esquecido nem um elo dessa cadeia. Visitei os restos de minha casa no dia seguinte ao incêndio. Todas as paredes haviam caído, exceto uma. Talvez a mais fina, que ficava mais ou menos no meio da casa e encostada a qual ficar a cabeceira de minha cama. O reboco havia resistido, em grande parte, à ação do fogo. Talvez por ser mais novo do que o resto da casa. Fora colocado ali recentemente. Em torno dessa parede havia uma multidão reunida a comentarem exclamações. Estranho! Nunca visto! Aproximei-me e vi como se gravada em baixo relevo a figura de um gato gigantesco. Com muita nitidez podia se notar uma corda em redor do pescoço do animal. Nos primeiros momentos, ao o dar com a aparição, eu os passei em espanto e terror extremos. Depois refleti. Ora, eu enforcar o gato no jardim, junto da casa. Ao alarma de fogo, esse jardim se encheu de gente. Alguém deve ter cortado a corda que prendia o bicho à árvore e o atirara por uma janela aberta dentro do meu quarto. Sem dúvida para despertar-me. Naturalmente o animal ficara comprimido àquela parede, colocado à massa de estuque amolecida. Tudo isso. A cal, as chamas, o calor e o amoníaco do cadáver traçaram aquela imagem que ali estava. Mesmo assim, minha consciência não se sentiu tranquilizada. Durante meses não pude me libertar do fantasma do gato. Remorso? Não era. Sei que passei a procurar nos lugares que eu frequentava um outro bicho da mesma espécie e bem semelhante para substituí-lo. Nesse tempo, eu frequentava os lugares mais sórdidos. Uma noite, sentado num daqueles antros, embrutecido pelo excesso da bebida, vi repousando em cima de um imenso barril um gato preto. Muito grande. Tão grande quanto Plutão. Totalmente semelhante a ele, exceto em um ponto. Plutão não tinha pelos brancos em parte alguma do corpo, mas esse gato tinha uma larga mancha branca cobrindo quase todo o peito. Acariciei-o, levantou e encostou-se a minha mão, satisfeito com o meu carinho. Daí não me deixou mais. Quando voltei para casa, o animal acompanhou-me. Deixei o que eu fizesse, parando e dando-lhe palmadinhas, enquanto me seguia. Ao chegar à casa, ele imediatamente se familiarizou com ela e tornou-se logo o grande favorito de minha mulher. Não demorou muito para que eu começasse a sentir antipatia por ele. Não sei porquê, mas sua amizade por mim me desgostava e aborrecia. Aos poucos, esse sentimento de desgosto e aborrecimento se transformou na amargura do ódio. Evitava o animal. Ele despertava em mim uma certa vergonha e a lembrança de minha antiga crueldade me impedia de maltratá-lo fisicamente. Um fato veio aumentar o meu ódio pelo animal. Descobri que como Plutão também fora privado de um de seus olhos. Isso, entretanto, só fez aumentar o carinho de minha mulher por ele. E a predileção do gato por mim cada dia aumentava mais. Estava sempre onde eu estivesse, aos meus pés, debaixo de minha cadeira, nos meus joelhos, acariciando-me sempre. O leitor há de recordar-se que esse estranho animal trazia uma marca de pelo branco no peito. O que constituía a única diferença entre ele e o outro. Observando melhor, notei que a mancha, antes imprecisa, assumia uma rigorosa precisão de contorno. Era agora a reprodução exata de uma coisa horrenda, apavorante. Uma forca. Máquina terrível de horror, de crime, de agonia e morte. Eu era, em verdade, um condenado. E o bronco animal, cujo companheiro eu destruíra, preparava para mim, homem formado, a imagem do Deus Altíssimo, tanta angústia e aflição. Noite e dia, em todos os momentos de minha vida, eu não conseguia mais a graça do repouso. Atormentado, perseguido, durante o dia pelo horrível bicho. E, à noite, pelos sonhos de pavor, eu deixava morrer em mim os restos de bondade e de bons sentimentos. Estava cheio de maus pensamentos. Os mais negros e maléficos. Eu já não odiava só o gato. Odiava todas as coisas. A humanidade toda. Quem mais sofria com minhas crises de mau humor era a minha resignada esposa. Era a mais paciente das minhas vítimas. Certo dia, ela me acompanhou até a adega do velho prédio para alguma tarefa doméstica. O gato desceram os degraus, seguindo-nos. De repente, embaraçou-se nas minhas pernas, quase me atirando ao chão. Fiquei possesso. Enlouquecido pela cólera. Esqueci o medo infantil que até ali detivera na minha mão. Ergui o machado e descarreguei um violento golpe no animal, que certamente teria morrido se não fosse a intervenção de minha mulher. Essa interferência deixou-me com uma raiva mais do que demoníaca. Puxei o meu braço de sua mão e enterrei o machado no seu crânio. Ela caiu morta, sem um gemido. Restava minha tarefa de ocultar o corpo. Não poderia ser removido, de dia nem de noite, nem ser visto pelos vizinhos. Muitas soluções me passaram, então, pela cabeça. Nenhum projeto, porém, me pareceu bastante bom. Afinal, decidi-me pelo que oferecia menos riscos. Resolvi emparedar o corpo na adega. Esta se prestava bem para isso, pois era de construção grosseira e descuidada, e o reboco nunca secara totalmente devido à umidade. Havia mesmo um vão que parecia feito a propósito. Não tive dúvidas. Com facilidade, retirei os tijolos naquele ponto e ali coloquei o cadáver. Emparedei todo como antes, de modo que ninguém nem em sonhos suspeitasse. Quando terminei, senti-me insatisfeito. Tudo estava perfeitamente entijolado. A parede não apresentava o menor sinal de que tivesse sido modificado. Tratei em seguida de procurar o animal que for a causa de tamanha desgraça. Se tivesse podido encontrá-lo, eu teria liquidado. Com uma sensação de alívio, passei o resto do dia. A noite não apareceu também. Assim, por uma noite, pelo menos, desde que ele havia entrado na casa, dormi profundo e tranquilamente. Sim, dormi, mesmo com o peso de uma morte na alma. Três dias se passaram e meu carrasco não apareceu. Mais uma vez, dispirei como um homem livre. O monstro abandonar a casa para sempre. Aterrorizado, talvez. Não mais o veria. Minha felicidade era completa. Nem a culpa da minha negração me perturbava. Foram feitos interrogatórios e todos foram respondidos. Eu já dava como assegurada a minha tranquilidade. No quarto dia após o crime, apareceu um grupo de policiais, inesperadamente, para uma rigorosa investigação. Confiante no trabalho que executara, não sentia o menor receio. Tudo foi minuciosamente examinado. Por fim, desceram a adega. O coração batia-me calmo no peito, assim como de quem dorme o sono da inocência. Caminhei pela adega, de ponta a ponta, braços cruzados, passeava tranquilo para lá e para cá. Os policiais satisfeitos preparavam-se para sair. A minha alegria era demais para ser contida. Eu precisava dizer alguma coisa para deixar fora de dúvidas a minha inocência. Senhores, eu disse por fim, quando o grupo já subia as escadas, sinto-me encantado por ter desfeito suas suspeitas. Desejo a todos saúde. A propósito, esta é uma casa bem construída. Posso garantir que é uma excelente construção. Essas paredes, cavaleiros, estão solidamente edificadas. Aí, no frenesi da bravata, bati com força com uma bengala que trazia a mão, naquela parte do entijolamento, por trás do qual estava o cadáver da mulher que eu amara. Mas, santo Deus, apenas ecoou no silêncio o som de minhas pancadas. Logo uma voz respondeu-me do túmulo. Um gemido. Depois um soluço. Um grito. Prolongado e alto, anormal e inumano. Um urro, um guincho lamentoso, cheio de horror e triunfo, como só do inferno se pode erguer, das gargantas dos danados na sua agonia, e dos demônios na danação. Recuei até a parede oposta. O grupo se imobilizou na escada, tomado de pavor. Todos se aproximaram da parede e puseram-se a desmanchá-la. Ela caiu inteiriça. O cadáver já decomposto, manchado de coágulos, erguia-se ereto aos olhos dos presentes. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha, escancarada e o olho solitário fascando, estava sentado o horrendo animal. O gato que me levaram ao crime e cuja voz de relatora me havia entregue ao carrasco. Eu já havia emparedado um monstro no mundo. Isso aí. O que vocês acharam? Foi um pouquinho pesado, né? Acima um pouquinho até da média dos contos daqui do canal, mas eu queria trazer esse conto pra vocês. Achei assim, bem excitante, né? Você fica querendo saber ali os desdobramentos e mostra pra gente o quê? Que não existe crime perfeito, né? E o dele se esmoronou rapidinho, né? Tamanha soberba dele em achar que havia praticado o crime perfeito, né? E pra vocês verem também que a bebida é o mal de muitas mazelas, né? E da destruição de muitas pessoas e de muitas famílias, né? Então temos que nos atentar, ter muito cuidado, né? Não nos entregarmos aí aos vícios e infelizmente o álcool é uma droga meio que aprovada socialmente, né? Mas que destrói tantas pessoas e famílias e lares e que promove muitas vezes assassinatos e tantas tragédias, né? Então que nós nos policiemos Mas quero saber de vocês aí Gostaram do conto? O que vocês acharam da escrita do Edgar? Gostaram? Eu gosto muito Nem são contos curtinhos Me contem aí o que vocês acharam Foi um pouquinho pesado, né? Eu sei, eu confesso Também senti Mas eu queria compartilhar com vocês E se vocês gostarem desse tipo de escrita compartilhe mais, tá? Se não volto para os outros contos aí os mais tradicionais do canal Tá bom? Um grande beijinho Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!